Chegaram a São Luís novos profissionais estrangeiros para atuarem pelo programa Mais Médicos do Governo Federal. Nesta etapa, 76 médicos de várias nacionalidades serão encaminhados para 36 municípios do estado. O Maranhão é o que apresenta o menor índice de médicos por habitante no país. Os médicos chegaram em São Luís no início da tarde de domingo no avião da Força Aérea Brasileira. 63 médicos cubanos com grande experiência na profissão foram recebidos pelo ministro do Turismo Gastão Vieira. 506 profissionais do programa Mais Médicos do Governo Federal estão no Maranhão, atuando em mais de 150 cidades do interior do estado. Olha, em todo o Brasil o Governo Federal está muito satisfeito com o programa. O programa está fazendo resultados acima do que era esperado. As pequenas dificuldades estão sendo corrigidas. E aqui no Maranhão eu tenho andado muito, conversando com prefeitos, com pessoas que são moradores dos mais diversos municípios, que já receberam esses profissionais e é uma alegria geral. Elissat é médico há 10 anos e tem experiências internacionais na profissão. Ele espera ajudar a população do município onde for trabalhar. A médica Marilis Águila teve experiência na Venezuela, Haiti e na República Democrática de Zâmbia, na África. No Maranhão, ela está otimista com esse novo desafio. Nós estamos muito felizes aqui. Nós vamos trabalhar muito bem para vocês, para o povo do Brasil. A cidade de Godolfredo Viana já conta com a colaboração de dois médicos cubanos do programa Mais Médicos. E a partir de agora, mais dois vão trabalhar na cidade. Esse programa Mais Médicos veio realmente para fazer a base no município. Porque é no município que a gente se encontra todas as dificuldades. É lá que a população realmente precisa do médico. E isso realmente está acontecendo. Hoje, temos duas médicas cubanas com atendimento lá no PSF. E esse atendimento tem sido com bastante presteza, bastante dedicação, bastante carinho. E isso é peculiar aos cubanos que chegaram com toda essa atenção para a população. E a população acolheram ele de braços abertos. E eles também se sentem muito bem satisfeitos no nosso município. De acordo com o ministro Gastão Vieira, mais médicos estrangeiros vão chegar para trabalhar no Maranhão ainda neste ano. Existem alguns municípios que ainda não completaram a cota que tinha sido acertada com o Ministério da Saúde. E nós vamos continuar mandando até completarmos a cota do Maranhão.